O governo do Jair Bolsonaro, para falar sobre esse assunto, nós recebemos Carlos André Aza, que é editor executivo do Grupo Editorial Record, comentarista da Rádio Irmã do Rio de Janeiro. Eu gostaria que vocês vão receber esse conversado final. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado pela presença. É um sábado, uma honra. Aliás, é um sábado de sol, antes estava sol, em São Paulo, quando eu cheguei. Bem, eu costumo falar de um pouco disso, mas o respeito a vocês, ao tempo, como eu compõe o tempo necessário, a ordem. Então, a importância do tema sobre o qual eu vou tratar esse conjunto de circunstâncias exige precisão, é porque eu preparei uma palestra, um texto, para esse conjunto. A rigor, o título é a mentalidade bolsonarista, o ataque à democracia liberal, é um tema sobre o qual eu digo, eu sinto com grande frequência, e é, pode vir a ser, é o argumento, pode vir a ser um livro muito pouco. Certo? Então, vamos lá. Ela é esquente de um, sabe, deixa eu ver essa água. Desculpe. Foi o animal público, vai esquentar. Não há razão para o otimismo. Não havia razão para o otimismo. Aliás, improvisando um pouco, o que ocorreu agora, pensando no impeachment de Dilma Rousseff, que foi, certamente, para boa parte de nós aqui, um elemento de esperança, de mudança, de condição, que a gente aqui trabalhou pela conquista do impeachment, existe um fetiche na figura do impeachment. Porque a nossa lembrança, de todos nós aqui, muita gente não era viva, ou era muito jovem, aqui nessa sala, quando houve o impeachment do Paulo. O governo tinha 12 anos. Mas eu me lembro de um ambiente de grande esperança, de expectativa positiva. Um governo que falhara, pegue politicamente no esquema de corrupção, e que caía. E a memória que se constituiu a respeito do impeachment do Collor é uma memória de sucesso, de virada do Brasil. E nós associamos essa virada do Brasil, e os bons ângulos que se seguiram, ao impeachment. Isso é uma fraude da memória. Um ato como impeachment, impeachment de uma presidência pública, seja quem for, ou pior que seja, a gente consegue, talvez a pior presidente do Brasil, certamente nos últimos 50 anos, a pior presidente do Brasil. O impeachment é um trauma. O impeachment é um investimento no caos, é um investimento na incerteza. É ruptura institucional. A fraude da memória é que os bons momentos que se seguiram ao impeachment do Collor decorreram no plano real. O plano real foi o salvador daquele período, só que nem sempre é um plano real na manga. Nós associamos o impeachment do Collor a um momento virtuoso, muitas vezes negligenciando a importância, aquela mudança econômica que aconteceu. Quando veio o impeachment da Dilma, obrigatoriamente, aliás, muita gente aderiu ao impeachment da Dilma, se lembrando daquele passado e negligenciando a importância do plano real. Negligenciando o trauma institucional que é o impeachment. Um impeachment num ambiente em que, além disso, havia a Operação Lava Jato. E aqui, eu não estou fazendo ainda julgamento de valor sobre a Operação Lava Jato. Mas nós tínhamos uma operação em certo sentido investindo contra a elite política brasileira. Boa parte da qual comprometida, sem dúvida nenhuma. Mas a combinação impeachment em Lava Jato só podia resultar em Jair Bolsonaro. Olhando em retrospectivo agora, não havia alternativa. Não havia. Voltando aqui. Também tem agora, és, outro improviso. Também há a ilusão de a eleição de um novo presidente como gatilho para o período de pacificação. A eleição de um novo presidente como no momento de crise, de depressão política, uma chance de apaziguamento. Mas não com Jair Bolsonaro. Isso estava dado desde sempre. Estou apenas começando, pessoal. Porque sempre improvisando. Ah, quem quiser ir embora, a hora é essa. O bicho vai pegar. Como eu dizia, não há razão para o otimismo. Contextualizando, não havia razão para o otimismo. Nada indicava nem a legitimidade de um presidente eleito com quase 58 milhões de votos, eleito legítimo e democraticamente. Nada indicava que o Brasil seria melhor a partir de janeiro de 2019. Ao contrário de ele. Os motivos para o pessimismo era e são vários. Todos derivam da criminalização. Esse é um ponto que eu vou bater muito aqui. Todos derivam da criminalização da atividade política. Da ascensão influente do descanso oportunista e autoritário segundo o qual a política, o arranjo republicano, o equilíbrio institucional é o problema, a própria raiz do mal. Como não citar aqui agora a fábula bolsonarista recente do leão e as hienas? Não é problema no dia. O leão, o presidente leão, o rei da selva, rei da selva e vítima. Vejam que combinação exótica. O rei da selva, vítima. Só nessa cabeça. Impedido de imperar por uma consertação golpista de hienas as próprias instituições da República, os instrumentos de mediação e fiscalização, como a imprensa. O maldito establishment que não deixa o homem interpopulista reinar acima dos marcos republicanos e da democracia representativa. As hienas, senhoras e senhores, são a institucionalidade, dos freios e contra-presos que limitam o abuso de poder. As hienas somos nós. Não tem como dar certo. Ih, lá vai o Montreal para fazer previsão, é? Não tem como dar certo. Está filmando, hein? Tem medo. Aliás, aliás, estou conversando com os amigos aqui agora. Vamos fazer o levantamento estatístico. Eu acertei muito mais do que errei. E digo mais, o erro pelo qual eu fiquei marcado é um erro que não se pode verificar, porque houve um episódio da facada. Eu até acho, do atentado, eu até acho, para ser honesto, eu até acho que o presidente Jair Bolsonaro seria eleito sem a facada. Mas, a facada é um elemento deflagrador que inutiliza qualquer análise pretélica. Sinto muito. Quer saber, Dani? Isso foi bom para mim. cresci muito com isso. Obrigado. Muito obrigado. Vamos lá. Eu vou improvisando, né? Falei que ia só me manter fiel ao texto, mas vou improvisando. Deixa eu me achar aqui. Não tem como dar certo. Aí, a previsão. Peço perdão pela franqueza, assim, desde a largada. mais, não tem como dar certo. Em recente entrevista, jornalista Leda Nagli, por exemplo, Eduardo Bolsonaro falou sem sombra de pudor em recurso a algo como um novo AI-5. Falarei mais a respeito adiante, em detalhes. Na mesma entrevista, contudo, declarou também que o que faz, atenção, que o que faz um país forte não é um Estado forte, mas indivíduos fortes. É bonito, né? Todo mundo acha bonito isso, né? Eu acho, eu concordo. Mas vamos avançar na reflexão. Quem fala em novo AI-5 fala, claro, numa medida de exceção que suprime, caça, garantias individuais, que, portanto, enfraquece o indivíduo. Quem fala em novo AI-5 fala, pois, em Estado forte. Obrigatoriamente, Estado forte. Fala em Estado forte na mão, obrigatoriamente, de indivíduos fortes que não somos nós. Atenção a isso. Quais são os indivíduos fortes de Eduardo Bolsonaro? Os que controlaram esse Estado igualmente forte. Os leões, né? O leão, governantes fortes, governante forte, leão forte. Isso tem passado, tem história e não é bonito. Essa história não é bonita. Voltarei a esse assunto também um pouco mais a gente nessa palestra. Esse é o cenário. Esse é o cenário ao qual me dedico aqui, me dedicaria aqui. Para que fique logo claro, não acredito na vitalidade, na viabilidade de um projeto de reformas liberais do Estado que não tem os princípios da democracia liberal como valor fundamental. tampouco creio ser possível na prática atrair investimentos para um solo obviamente instável, inseguro, chão cujo desequilíbrio é forjado artificialmente por uma fábrica de crises institucionais que tem centro no próprio presidente da República. O rei leão acossado, entre outras, pela hiena STF. quem vai botar dinheiro nisso aqui? Nesse chão? A rigor na prática desconfia do interesse de um bolsonarismo fenômeno autocrático investir num programa liberal na economia para além da geração das condições básicas mínimas para um voo de galinha capaz de assegurar a reeleição de Jair Bolsonaro em 2022. Argumento nenhum me tirará da cabeça que a ideia bem um pouco original, aliás, seja esta. Usar o liberal econômico ingênuo para conquistar alguma descompressão fiscal, algum fôlego para gastar para fazer obras e depois tchau. Repito que não seria novidade. É o que os mais espertinhos entre os populistas fazem sempre. Sempre. Aqui é necessário distinguir a primazia do projeto de poder bolsonarista reacionário e autocrático projeto de permanência no poder sobre qualquer projeto de Brasil que franches liberais do bolsonarismo possam tentar esforçar a partir da economia. Tem gente boa, bem-intencionada ali, trabalhando sem dúvida nenhuma. Mas, para o bolsonarismo, não importa o país real do desemprego. Não importa. Somente importa uma abstração de um tal Brasil conservador cujos princípios iriam longamente violados. Não existe projeto de Brasil no bolsonarismo. Podem me chamar de pessimista. Eu prefiro prudente, eu prefiro cético, mas podem me considerar pessimista. Há, porém, lastro, base histórica na análise que eu proponho aqui. Não acredito em liberalismo econômico. Vou repetir essa sentença porque ela é mais importante. Não teria nada mais a dizer. Não acredito em liberalismo econômico sem liberalismo político. Obrigado, pessoal. É a história que ensina isso. Com obviedade, o primeiro, liberalismo econômico sem o segundo, liberalismo político, é o paraíso para o autocrata. Não acredito em liberalismo econômico em reino de leão, mas acredito em liberalismo econômico na boca do leão. E a gente sabe, me perdoem a franqueza e talvez a falta de educação, por onde sai o que entra na boca. Alguém duvida de que liberal o econômico por ora é instrumento necessário também seja uma hiena, um inimigo sob a mentalidade bolsonarista a projetar-se no tempo? A história ensina também. A história ensina também que não terão sido poucos os liberais que, caindo no conto do autoritário liberal, legitimaram e financiaram projetos autocráticos de poder. projetos autocráticos de poder que não tardariam chupada meia laranja liberal a descartar o saco liberal todo como bagaço. Também voltarei nesse tempo. Acho que eu vou estourar o tempo. E ninguém me tira daqui não, hein? Antes, volto à criminalização da atividade política como plataforma eleitoral para a ascensão de um projeto de poder populista. A primeira vítima desse ambiente autoritário, esse em que a pregação contra os valores da democracia representativa se tornou uma grande eleitora, é a falência da ideia de liderança construída, negociada, articulada. Tem o pessoal do Livres aí. Vocês vão entender melhor do que ninguém o que eu estou dizendo agora. Vejamos o caso do PSN. Ou melhor, vejamos aquilo a que serve o PSN. o contrato de aluguel, porque é isso, né? Partido de aluguel. O contrato de aluguel firmado entre Gustavo Bebiano e Luciano Vivar a ser afinado, né? Lá na fila. Essa gente trai. O contrato de aluguel firmado entre Gustavo Bebiano e Luciano Vivar era claro. O presidente do PSN entregaria o partido ao bolsonarismo com porteira fechada durante o processo eleitoral e o teria de volta robusto ao fim da eleição. Era, para quem desconhece a natureza do fenômeno bolsonarista, um tipo de acordo de ganha-ganha. Jair Bolsonaro levaria a plataforma burocrática necessária ao pleito pela presidência e Vivar a retomaria adiante com, na pior das hipóteses, uma bancada parlamentar encorpada e maior valor no mercado dos fundos por públicos partidários. Em tese, um baita negócio. nunca houve santos neste trato, sendo, isso é muito importante, a desqualificação partidária contida no business, mais um golpe desferido pelo bolsonarismo contra a democracia representativa. Todos os que, filiando-se ao partido de aluguel, associaram-se ao projeto autoritário de poder bolsonarista, tanto os de boa vontade quanto os em busca de uma boquinha, são responsáveis pela depreciação política-institucional que o arranjo PSL e Bolsonaro desfecha. Entre os signatários do acto espúrio, porém, olha aí, amigos do livro, foi o Vivar, quem diria, aquele que cumpriu a sua parte, que cumpriu a sua palavra. Alguém dirá que foi uma vingança, não é? De toda maneira, de certo iludir do Vivar sobre o caráter bolsonarista e a inevitabilidade de que, cedo ou tarde, para além do simples de respeito a acordos, o bolsonarismo traísse. Como eu disse há pouco, essa gente trai. Tem a índole para o expulgo. Atrai e trai. Atrai, instrumentaliza, manipula, gasta, desgasta e trai. Então, passar da eleição com Bolsonaro consagrado presidente e não sem rápidos indícios de que seu controle sobre o Estado pudesse estender também a Polícia Federal. Era questão de tempo até que a engenharia de intimidação bolsonarista se concentrasse em assaltar e tomar o partido e rebaixá-lo para melhor capturá-lo segundo o interesse autocrático. O que é o partido para o bolsonarismo? O que é o partido para Jair Bolsonaro? Uma mera estrutura sem identidade para fins formais mas com fundos para bancar a conta do projeto personalista de poder do bolsonarismo para bancar aquela palhaçada de sepac aquele conversote aquele piquenique do Eduardo Bolsonaro. Não tem? Sob esse movimento reacionário populista do bolsonarismo que veio para instaurar o que eu chamo de império dos leões que é o império do confronto apenas os Bolsonaro isso é questão de sangue terão vez todos os demais obrigatoriamente puxa sacos a engordar com cargos influência até votos somente se submetidos a ordem familista sem aspirações que extrapolem as do presidente e de seus três leõezinhos. Vocês se lembram, né? Começo dessa palestra não instituições fortes homens fortes leões fortes esse é o espírito do tempo senhoras e senhores desde há muito sobretudo a partir da Lava Jato estavam dadas as condições para o novo ciclo ancorado em líder personalista com elementos justiceiros e que não titubeemos sobre o fato de que assim nós escolhemos o líder populista de um projeto autocrático de poder de todo avesso aos princípios liberais foi eleito democraticamente com apoio dos liberais aliás agora que já muitos tentam pular fora do barco lembro que o mercado financeiro até onde seja possível tratá-lo como um ente apoiou Jair Bolsonaro que sempre foi Jair Bolsonaro desde o início da campanha não foi só no segundo turno não não foi só contra o PT não foi desde o começo é um registro histórico esse que eu faço mas eu já me desvio vou voltar aqui ao trigo eu falava sobre o espírito do tempo autoritário sobre as circunstâncias que ofereciam as condições para a ascensão de um novo ciclo centrado em líder personalista com caráter justiceiro alguém se lembra parece que faz 10 anos mas foi ano passado alguém se lembra do modo avassalador com a simples especulação do nome de Joaquim Barbosa para a presidência em 2018 traduzindo as pesquisas de intenção de voto vamos ser sinceros aqui ninguém sabe quem é o Joaquim Barbosa ah sim foi ministro do Supremo o relator do Mensalão e o que mais? o que ele pensa em matéria econômica? onde ele se filia? qual o lugar dele no espectro político e ideológico? não importa não importa ninguém sabia quem era Barbosa nem o que pensava mas ele encarnava o ideal de ruptura e de justiçamento como também claro Jair Bolsonaro melhor do que ninguém mas o Joaquim Barbosa seria uma ameaça ao Jair Bolsonaro na corrida eleitoral esse canto da antipolítica do outsider do que desafia o establishment ainda longamente ecoará entre nós é repito o espírito do tempo não faltaram entre os candidatos a presidente da República em 2018 aqueles que conjugavam uma espécie de interativo em níveis diferentes cuja materialidade significaria poderes não previstos ao chefe do executivo olha só o Bolsonaro o Lula que o Haddad o cavalo do Lula o Lula autoritário o Silvio Gomes autoritário o Bolsonaro autoritário os mais competitivos eram autoritários em que pese a contribuição da péssima qualidade moral de alguns entre seus eu pulei o parágrafo incontornável nesse contexto da antipolítica que me referia é o esvaziamento do diálogo do diálogo como norte da vida pública a transformação da cultura política de negociar cultura legítima em ato desprezível e sob permanente suspeita e isso de tal forma com tal intensidade que não ter interlocução com políticos e partidos políticos de subacimpôs como ativo eleitoral o isolamento talvez mesmo o citarismo como qualidade como distinção razão decisiva para votar em alguém eu não me misturo eu não falo com política eu não faço política toma o meu voto uma loucura isso é sem dúvida nenhuma um dos legados do lavajatismo de que eu tanto falo em que pese a contribuição da péssima qualidade moral de alguns entre seus integrantes para esse estado de coisas nada justifica o achincar e generalizado ao congresso federal se não o método um projeto de poder que dependa de seu descrédito de sua irrelevância o legislativo é o coração do exercício político atentar contra ele como instituição é testar a morte não dos políticos não de fulano ou ciclano mas da atividade política como instrumento de mediação se o parlamento também uma hiena é indistintamente um balaio de bandidos criminosa será a sua prática não se trata porém de prática qualquer mas da própria dinâmica legislativa pela fundamental da democracia conforme erguida pela civilização ocidental legislar não é simplesmente fazer leis atividade legislativa a pessoa com trâmites processos movimentos composições formulações choques censos e licensos alianças sessões e concessões nada é mais essencialmente político se essa cultura da representação perfeitamente legítima é sequestrada com sucesso pela pregação de que consistiria em varejo espuro por natureza por natureza e por princípio e se o mundo real ensina que não há vácuo de poder que não seja imediatamente preenchido ora logo alguém ocupará esse espaço é para onde cresce o leão no pior cenário parlamentar serão vamos lá 500 bandidos mas em 500 cidadãos eleitos com mandatos finitos em 500 também estará dividido o ímpeto autoritário eu falo de liberdade aqui a defesa das liberdades individuais não há algo mais importante a questão é com o princípio da representação da delegação ao suado com a política criminalizada marginalização cujos efeitos maiores e mais imediatos resultam na pequenez do congresso que por sua vez reage com covardia para onde se desloca onde se concentra onde se quer concentrar o poder a boca do leão a mesma questão se pode aplicar ao que motivaria os ataques frequentes diários a ministros do supremo tribunal federal ataques estimulados por agentes do governo se não o objetivo de desqualificar o STF como um todo como instituição tem método isso o bolsonarismo é uma força de desarranjo do equilíbrio democrático o bolsonarismo motor em campanha permanente opera para minar para enfraquecer toda e qualquer força de mediação que o limite dentro dos marcos republicanos não tenho dúvida sobre isso o recente caso do vídeo compartilhado pelo presidente aquele em que surge entre outras a famosa hiena STF como alvois do líder Bolsonaro virtuoso é exemplar da mentalidade bolsonarista aplicada estica a corda deprecia um pouco mais o poder da república para depois afrouxar recuar tendo já avançado uma nova casa na estratégia de tensão e forja de crises artificiais a fala de Eduardo Bolsonaro sobre o novo A5 deve ser compreendida sob essa lógica eu assisti a entrevista na íntegra é o que chamo de dever de desafio profissional não foi fácil fosse ele apenas o moleque mimado que é em cuja cabeça vai um brilhante ústra de estupidez e ignorância ninguém veria ninguém aliás votaria Eduardo Bolsonaro mas ele é filho do Jair Bolsonaro é filho do mito e dessa condição de filho do presidente da república ele extraia existência e poder por isso eu tive de assistir TV profissional e por isso eu faço uma contextualização aqui do que aconteceu por volta do vigésimo minuto a Leda Nagri fala dos distúrbios da América Latina sobretudo no Chile e se refere ao foro de São Paulo a referência os olhos do Eduardo Bolsonaro brilham a referência dispara o gatilho para que Eduardo fale em ações arquitetadas financiadas por exemplo pelo BNDES e pelo programa Mais Médicos que é um fetiche e leva o debate para um dos terrenos mais caros da imaginação bolsonarista cancha em que o bolsonarismo joga em casa o das teorias da conspiração Eduardo em seguida pergunta sobre por que não estender aquela desconfiança a possibilidade de esse dinheiro que bancaria o ambiente convulsionado no Chile ser aplicado para o mesmo fim no Brasil então ele diz a gente em algum momento tem que encarar de frente isso aí isso daí vai chegar o momento vai chegar o momento vai chegar o momento em que a situação vai ser igual ao final dos anos 60 no Brasil quando sequestravam aeronaves quando executavam esse momento vai chegar o cara disse sequestravam aeronaves quando executavam se sequestravam grandes autoridades cônciles embaixadores execução de policiais de militares se a esquerda radicalizar a este ponto a gente vai precisar ter uma resposta e uma resposta ela pode ser via um novo aí sim pode ser uma legislação aprovada através de plebiscito como ocorreu na Itália o cenário de fantasia de escrito projetado mesmo por Eduardo Bolsonaro esse consiste no paraíso para a mais vasta expressão da mentalidade bolsonarista cuja essência é claro é reacionária nada poderia ser mais desejável para o teatro do bolsonarismo do que um mergulho regressivo reacionário que situa a disputa por poder que não é política esse pessoal não quer política na década de 60 um embate físico ideológico polarizado com sangue entre esquerda e direita e isto num continente tomado a época por ditaduras e pois por recursos de exceção ora uma guerra entre esquerda e direita nos moldes clássicos do século XX é a própria Disneylândia do bolsonarismo um dos mais eficientes tranquilis para um projeto de poder que depende de forjar e aprevoar inimigos e ameaças a alegoria concebida por Eduardo Bolsonaro arma o carnaval discursivo em que o bolsonarismo melhor desfila sua fantasia de hiena favorita a da esquerda internacional bilionária e terrorista que se conserta para cercar e devorar o leão patriota conservador e cristão que é Jair Bolsonaro o mito nesse trecho da entrevista Eduardo faz a mais pura prevenção reacionária tem história nessa modalidade de procedimento e eu repito não é bonita se vamos lembrar a formulação dele se a esquerda radicalizar a um tal ponto qual o ponto? qual o ponto? terá justificado o recurso a mecanismos de exceção como um que fecha o congresso e suspende garantias individuais eu pergunto é isso que afirma o deputado federal mais votado da história do Brasil? essa dúvida insiste qual é o ponto? qual é a medida? afinal ele diz o momento vai chegar o pretexto vai chegar talvez como Eduardo afere qual a métrica para o grau de radicalização de esquerdista aliás eu sou esquerdista todo mundo é esquerdista se não concorda se não fecha com um projeto se tem um mais mínimo grau de discordância esquerdista será isentão esquerdista eu até perguntei para o Eduardo Bolsonaro onde ele estava quando o lulopetismo estava no poder o que ele fez? qual foi a luta do Eduardo Bolsonaro? eu sou ajudado eu estava editando os livros estava editando livros que denunciavam que acusavam que estudavam o lulopetismo e o Eduardo Bolsonaro estava onde? jogando playstation fazendo alguma coisa vou voltar aqui como o Eduardo Bolsonaro afere qual a métrica para o grau de radicalização esquerdista que detonaria a reação autoritária na entrevista ele fala em black blocs como agentes propulsores do que se passa agora no Chile acho que ele tem razão em alguma medida porém seria algo como um conjunto de manifestações de 2013 no Brasil uma ocorrência que justificaria o chamamento ao novo AI-5? já pensaram sobre isso? hein? hein Eduardo? é o evitmo né? temos que ter clareza sobre que tipo de régua é essa o evitmo é o morão e tem a segunda hipótese que foi pouco tratada a segunda hipótese reativa listada pelo deputado a tal consulta popular para mudar a legislação também compõe a linha de frente do imaginário bolsonarista e tem se exprimido nas convocações frequentes que eu denuncio de manifestações de apoio ao governo e de defesa do rei Leão acuado diga-se que há algumas marcadas agora para novembro o bolsonarismo investe há muito no estabelecimento de uma cultura plebiscitária entre nós um fetiche por meio do qual o líder populista governaria governaria não reinaria prescindido de instituições intermediárias em conexão direta verdadeira pura sem filtros deturpadores sem fiscalização com o povo é assim na Venezuela onde as hienas imprensa incluída foram estranguladas uma a uma ele fala em abro aspas legislação aprovada através de plebiscito agora digo eu uma legislação aprovada através de plebiscito nada mais será do que o estabelecimento de um poder paralelo exclusivamente destinado a sufocar o parlamento a democracia representativa impôs a própria atividade política é o sonho eu vou usar uma palavra firme mas é sábado estou autorizado é o sonho é o tesão dessa rapaziada e estamos ainda minha gente no mês 10 do primeiro ano do governo Bolsonaro 11 nós estamos no mês 10 mas concluído o mês 10 não venha pegar fazem pegadinha na minha palestra não ah mas o Eduardo se desculpou e daí dane-se dane-se porque eu não sou trouxa ninguém é trouxa isso é estratégia tática método não é o que eles fazem todos os dias esticam a corda jogam fumaça avançam no discurso golpista testam linguagem atentam contra instituições da república investem contra a democracia para depois pedir perdão e recuar para plantar a falsa impressão de recuo aliás depois de haverem ganhado terreno quando vem o recuo o estrago já está feito já se arreganhou um tanto mais os dentes autoritários isto é o bolsonarismo 10 minutos nem pensar tem muito mais aqui espera um pouquinho estende estende estou dando mais 5 aqui mais 5 pessoal vou tentar vou tentar me desconcentrou já me deu mais 2 minutos isto é o bolsonarismo fenômeno antiliberal em essência um sistema antidemocrático e anti-intelectual de ídole reacionária e têntora para a revolução que se funda em rara capacidade de mapear acolher e manipular ressentimentos e claro ressentidos é uma coleção de ressentidos nunca vi tanto ressentido junto e que opera sob o combustível da campanha permanente do conflito constante em prol de um projeto autoritário de poder de vocação autocrática cujo êxito depende da depretação progressiva das instituições republicanas sem entretanto isso é muito importante prescindir do catílio legitimador eleitoral sua capa do bolsonarismo é a de eleito democraticamente sabe usar isso muito bem e é um fato a revolta dos caminhoneiros de maio de 2018 ilustra essa efusão para o caos o bolsonarismo é a revolta dos caminhoneiros levante que soube distinguir o bolsonarismo e que encampou com o engenho e por meio do qual testou hipótese sobre até onde se poderia puxar a corrente de pressão popular em rede e instrumentalizá-la contra o establishment aquela mobilização criminosa evento pré-eleitoral foi destacada em componente na cesta de insatisfações e falências que resultaria na eleição de Bolsonaro eu não me esqueço sugiro a vocês que tampouco se esqueçam forja de crises e antiliberal em essência dependente de teorias conspirativas como a da ameaça das hienas o bolsonarismo atua desde dentro da máquina estatal para localizar e explorar qualquer projeção de instabilidade onde cartoneira o equilíbrio institucional o bolsonarismo também uma linguagem é o agente condicionador do governo daí porque jamais se deveria esperar que Bolsonaro pudesse ser moldado pelas instituições e encarnar a urgente pacificação política nacional nunca ou é Bolsonaro ou não é Bolsonaro o país está em depressão política profunda e o bolsonarismo é a maior expressão a mais alta febre dessa doença o bolsonarismo é conflito e se alimenta de crises Jair Bolsonaro é conflito e se alimenta e cresce com crise é o já referido império do confronto registro contudo que não se deve observar o que está em curso com os olhos engessados do século XX como se estivéssemos diante de uma marcha ditatorial que suprimirá liberdades e fechará o congresso a coisa mais sofisticada que isso o AI-5 de Eduardo Bolsonaro testa limites testa linguagem mede empocadura joga pra galera é movimento retórico que coloca o carro na frente pra depois como já disse recuá-lo a uma posição intermediária tendo avançado para corromper mas parecendo não ter avançado o bolsonarismo avança para comprimir e sempre precisará do que comprimir este é o seu modo desoperante como o cupim minas bases correios pilares mas sem desarmar a carcaça precisa do aparato democrático em modo de segurança em versão econômica tão somente funcional para emparedar e subordinar tudo quanto possa ser apregoado com uma musculatura autônoma e ameaçadora em resumo não fecha o congresso enfraquece o congresso essa é a lógica tudo se pode resumir de novo na fábula bolsonarista do leão e as hienas são tantas as ações de guerrilha como aquela do vídeo compartilhado com o Bolsonaro que nos esquecemos de fixar o óbvio que é o presidente da república com raras exceções aquele que deflagra um conflito do qual se dirá vítima depois que é pois o próprio presidente o maior gerador de conflitos o epicentro mesmo dos avalos que tornam o chão brasileiro inseguro estou acabando mais ou menos que o ministro Paulo Guedes portanto se acautele sobre a viabilidade de um ambicioso programa de reformas liberais sobre um governo que dirigido pela lógica da ruptura age como oposição e opere em campanha permanente elegendo e cevando inimigos para manter excitada a tropa quem se não obrigado plantará neste chão em que não se pode enxergar a dois palmos a frente convém a Guedes homem inteligente folhear a história e avaliar a compatibilidade entre o projeto liberal que encarna e a dinâmica de um governo reacionário como que integra quem investirá para valer nesse chão instável o ministro fala com gosto e frequência em sociedade aberta aquela antidogmática cujo principal valor talvez seja um questionamento permanente e pouco mediado mas deve atentar Guedes para como a sociedade se comprime quando aterrada importância da mediação instrumentaliza-se a mobilização popular o povo como ferramenta de pressão em prol de um projeto de poder fiz referência à entrevista em que Eduardo Bolsonaro fala em plebiscito para mudar leis e expliquei essa parte do imaginário bolsonarista o apoio constante das massas é um fetiche do bolsonarismo ilusão cultivada pela capacidade de mobilização bolsonarista nas redes tem lastro porém em desastres antigos passados pretéritos na trajetória das revoluções ditas populares e sempre se materializa na necessidade elitista de ser liderado por alguém mas por quem? quem poderia assegurar a mobilização popular capaz de impulsionar a agenda roubedora da nova era? o leão o homem forte que não nos iludamos é a mentalidade revolucionária que dirige Jair Bolsonaro e seu governo aquela pregoada pela ala que se nomeia anti-establishment o grupo dos filhos Carlos e Eduardo e que tem Felipe Martins não se iludam o intelectual do novo regime dentro do Planalto segundo aliás o próprio Felipe Martins seria essa única ala capaz de garantir e nortear a tensão a pressão popular sem a qual a agenda alguma do governo prosperaria inclusive a de Paulo Guedes olha que coisa curiosa a reforma liberal dependente da revolução reacionária não tem como dar certo então volta a isso trata aqui de um processo revolucionário que se quer plantar como permanente e cuja estratégia de enraizamento obedece ao seguinte infinito depois de haver vencido o establishment na eleição o bolsonarismo ora enfrenta desde dentro do governo a batalha por novamente vencer o mesmo establishment desta vez em sua facção aparelhada na máquina pública guerra de guerrilha cujo êxito dependerá de aplicação ininterrupta é guerra sem fim é o combustível do bolsonarismo que precisa de inimigos constantes não tem como dar certo como reformar em guerra crer que desse modo desoperante estabelecido se possa extrair alguma paz institucional duradoura será negar a natureza da mentalidade que preside o país a regra é o choque que estimemos as possibilidades de um pacote reformista estrutural numa estrada cuja pavimentação é a rachadura encaminhando para o fim alguma proposição da partir de quem percebe que a tragédia brasileira para muito além da recessão econômica situa-se no aprofundamento de uma depressão política talvez sem precedentes em tempos democráticos o desafio está em desenvolver uma linguagem que demova signos como ruptura e radicalização do lugar de prazer social em que se encontram talvez lembrando talvez seja o caminho lembrando que o império do confronto não é o melhor apetrechado para gerar empregos falo de política chega uma hora em que ir a forra contra tudo isso que está aí é ir a forra contra nós mesmos para vencer a mitologia criada pelo ressentimento bolsonarista a república brasileira precisará conceber um centro capaz de tornar a ideia de equilíbrio de estabilidade novamente desejável não terá sido a toa que Jair Bolsonaro não faz muito declarou-se como de centro-direita não importa o que ele realmente seja mas o espaço que pretende ocupar a leitura que faz e sobretudo o lugar para o qual querem empurrar os demais atores políticos seus adversários buscar seus inimigos em campanha em campanha permanente Bolsonaro trabalha para engessar o tabuleiro de modo a reproduzir em 2022 o ambiente polarizado no qual se elegeu em 2018 o discurso exprime um movimento de defesa e obviamente só se defende quem intui ao menos uma ameaça Bolsonaro e o bolsonarismo são desaparelhados para uma disputa contra o centro o que pressupõe debate convencional é desprovido de ferramentas para enfrentar algo que não seja uma guerra o que presume um oponente extremista um adversário que possa ser vendido como inimigo ele sabe que o centro está espacelado tanto quanto que seu rearranjo o colocaria em risco colocaria em risco seu projeto de poder reafirmo que o ressentimento bolsonarista a linguagem de investimento total em crises só poderá ser politicamente vencido por meio da superação do sentimento social de vingança contra tudo isso que está aí gatilho antipolítico que converteu a radicalização em atitude pública normal e da reconstrução da ideia de centro entre nós o que equivaleria a recolocar o valor do equilíbrio da estabilidade na cesta de desejos da sociedade não será fácil porque para tanto precisaríamos tornar ao menos respeitável a cultura republicana da impessoalidade e do governante limitado e isso justamente quando a demanda representativa do cidadão este sujeito de saco cheio fincou-se na percepção da política como obra da vontade rompedora do populista eleito o que transformou por exemplo a defesa do estado de direito em conversa elitista para preservar o status quo não será fácil porque assaltados pela gramática da conflagração perdemos a capacidade de leitura para o óbvio conforme expressa a evidência de estando sob uma depressão política profunda decorrente de quase duas décadas de exaltação do nós contra eles havermos consagrado um presidente mais um personalista salvador da pátria que é a própria encarnação da mitologia dos extremos não será fácil porque escolher a mitologia dos extremos como instrumental para atravessar logo uma depressão política fruto da radicalização significa sólida aplicação em nos mantermos cativos a uma espécie de spinner de depreciação do diálogo que paralisou que prendeu preventivamente o debate público num território propriedade bolsonarista em que a simples noção de centro de condenação está interditada e criminalizada não será fácil embora a premissa de convencimento tocando no bolso das pessoas seja simples a de que o império do confronto esse que nos governa conforme definiu o governo Bolsonaro por sua vocação para a ruptura o que resulta em terreno instável imprevisível não seria apetrechado para executar um programa de reformas estruturais da economia capaz de fazer o país voltar a crescer e gerar empregos reforma reforma liberal para valer exige chão firme regras assentadas autocontenção institucional em um olhar que possa alcançar o horizonte mirada de médio a longo prazo sem a qual não haverá quem invista eu insisto nisso sobre o bolsonarismo fenômeno forjador de contenciosos isso não será possível sim a badalada equipe econômica foi escolhida por Jair Bolsonaro é inegável era um ativo eleitoral e assim continua nada mudou ativos eleitorais são descartáveis não compõem não necessariamente aquilo que se pode chamar de convicção o presidente formou um time no ministério da economia do qual é o principal agente limitador isso é um fato como o fato é que opera ele e Bolsonaro uma máquina para a reeleição corrida curta o que lhe serve hoje como impulso para se reeleger tende a ser prescindível amanhã isto ficará mais cristalino creio caso a gestão da economia entregue as condições imediatistas um voo de galinha para que se sinta imbatível nas urnas temos aí já triste figura Sérgio Moro domado finalmente domado pelo bolsonarismo o ex-Moro como o chamei quem dúvida de Muniz Guedes a pergunta tem fundamento na constatação de que para além da aversão a figuras que possam rivalizar com o protagonismo do líder carismático o bolsonarismo força autoritária tem constituição incompatível com a democracia liberal um corpo hostil aos princípios do liberalismo político daí porque possa até se banquetear circunstancialmente dos liberais econômicos para os quais o ímpeto autocrático daquilo a que serve não seja um problema mas sem jamais perder o futuro de que ao próximo banquete antecede tanto a liberação da matéria quanto o acionamento da descarga muito obrigado pessoal alô deixa eu pedir desculpa o botão responde imediatamente o pessoal perguntando uma desculpa da terra para o pessoal mas valeu muito obrigado muito obrigado a todas palavras para você a gente vai falar eu quero falar nos próximos 10 minutos a gente vai passar o debate quem quiser passar mais com o André a gente vai falar de lá fora e daqui a uns 10 minutos a gente vai passar o debate com a gente e a gente vai procurar e a gente vai falar e a gente vai falar